eu vou mostrar a vocês os filhotinhos de codorna pessoal com um dia de vida olha só o tanque que nasceram pessoal graças a deus olha nasceu bastante tem um vindo beber água aqui olha que coisa mais bonitinho pessoal chegando aí também tá vendo aí ó ó um branquinho olha aí o tanque que nasceram pessoal tem duas lâmpadas pois aquela lápis de trás ali tá vendo e essa aqui da frente só ficar um pouco frio na minha região tá chovendo bastante esses dias aí eu fui coloquei duas lâmpadas para eles não ficaram mutuando um em cima do outro porque como é muito filhotinho se for uma lâmpada só eles mudou todo mundo assim uma lâmpada só e eles acabam batendo o outro pisoteado pessoal então se os seus acontecerem que a morrer pisoteado é porque é uma lâmpada só para muito filhotinhos beleza eles acabam sentindo frio vai todo mundo querer aquecer ao mesmo tempo e fica subindo em cima do outro e fica por baixo acaba morrendo pisoteado pessoal então acontece muito isso na criação aí por isso que eu coloquei duas lâmpadas tá vendo e olha o cante filhotinho que nasceu pessoal graças a deus ó eles estão em um dia tem pessoal aqui filhotes da escondona gigante e que é da chinesinha também alguma chinesinha deu para vocês aqui vendo mas é tão pequenininho e rápido é até difícil você achar ela no meio das outras lá no cantinho lá no final lá tem uma chinesinha também tá vendo até aqui no vídeo também tem também só que essa é um pequenininho que é até difícil você ver a mistura no meio dos outros ó tem umas aí se alimentando aí só se você gosta desse tipo de vídeo se inscreve no canal e que é bicho todos os dias beleza ó tem uns vindo beber água aqui ó eu filmei e sai ó vai que fofinho ó uma da floca na floca da gorda e machura bebendo ao mandar a parra daí bonitinho também ó mais um e da da floca ou da gorda e machura ao marromzinho aqui e o pessoal joga um pôr de ração no chão que nem o chão joguei aqui é um pano também não um pano aí aí eu coloquei um pôr de ração no pano e coloquei a vazia ali que as cordona gigante sobre lá em cima e a chinesinha se elas não conseguir subir aí elas comem no chão aí eu coloquei essa vasilidade que vem por causa da chinesinha e essa grandão aqui as cordona gigante pé mas acaba que as cordona gigante bebe quase todas ali tá vendo e eu coloquei umas pedrinhas e fez quando elas caem ali dentro mas e com a pedra as que sair se não tivesse a pedrinha na água pessoal que nem você está vendo aqui tá vendo aí elas acaba afundando e molhando tudo e morrer de frio pessoal toda molhada olha ó essa comida de manhã de manhã de manhã cedão negócio tá mais vindo falar um chinês ele pessoal tá vendo aí porque eu acho que ela acho que ela é chinesinha lá as outras deitada ela em pé ela é menor que as outras ainda que eu fiz um pouquinho de comida e elas têm um e curtindo aí pessoal e mais alguns anos na chocadeira para nascer ainda e lá foco também os pintinhos nascer que os pintinhos não começou a nascer pessoal então eu quero um ótimo resultado aqui a segunda remessa dos filhotinhos essas aqui vou ter separado mais algumas matrizes que só porque eu não tô dando cor de enviar é outro para vocês não graças a deus e que eu lendo muito encomenda pessoal então precisa aumentar a criação senão eu dou convivial para vocês não se vocês também quiser aí ovos férteis pessoal dessas das matrizes dessas cordoninhas que é dos pais dessas cordoninhas aqui é só me chamar lá na cidade beleza eu enviei para todo o brasil e elas estão muito fofinho pessoal aí ó olha o outro bebendo água e também que vem bonitinho demais gente todas as coisas como vocês podem ver aqui na branquinha olha um branquinho se você pegar um aqui sem as coisas aí ó peguei uma vamos ver se nós conseguimos ver olha que fofinho pessoal a branquinha tá vendo aqui eu vou pegar outro aqui ó ó aí essa aqui tá meio tá meio doente eu acho que deve ser umas que eu tirei dos ovos tá vendo mas é só essa aqui ó aqui ó ó marromzinho aí ó que fofinho pessoal mas tá muito bonitinho mesmo a outra branquinha aqui olha aí para vocês ver olha que gracinha aqui ó tem uma aqui das pardas olha uma parradinha aí também bem aqui ó top aí para você ver que show de bola pessoal eu pego uma marromzinha aqui escura ó ó aqui é um aqui becã a marromzinha com branca aí top demais grande marrom escuro marrom claro que vocês tem um ali ó marrom claro marrom escuro vinte todas as cores aí pessoal graças a Deus ó a chinesinha tá lá em cima lá aqui tá vendo mas é até difícil pegar essa mostra para você agora dentro de nós para de longe para vocês ver que eu muito fio aqui aí ó é deitado aqui no vídeo rapidinho se você gostou já deixa a curtir ajuda demais olha que a próxima noite